Várias categorias estão em greve no Distrito Federal por manutenção do calendário de reajustes que foi suspenso pelo governo. Hoje, professores e funcionários da área de educação aderiram ao movimento. Quem tem os detalhes é o repórter Gabriel Ciafrei. Boa tarde, Gabriel. A greve de algumas categorias já foi considerada ilegal pela Justiça, não é mesmo? Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Isso mesmo, viu, Érica. No total, 30 categorias estão em greve aqui no Distrito Federal. Isso inclui professores, médicos, servidores da saúde, todos os servidores da saúde, servidores do departamento de estradas, de rodagem e até os músicos. No caso da saúde, a Justiça já decretou a ilegalidade da greve e determinou a volta ao trabalho. O Sindicato dos Médicos diz que a greve continua e também garante que recebeu a notificação da Justiça no final da tarde de terça-feira e que já está então preparando um recurso. Os agentes penitenciários também permanecem em greve. As visitas foram suspensas, assim como as escoltas judiciais. O atendimento a advogados e oficiais de Justiça também não está sendo feito. O sindicato afirma que a paralisação está dentro da lei e que 70% das atividades foram mantidas. Mas a Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal informou que desde a quarta-feira, no Saidão, do Dia das Crianças, em que foram soltos 1.600 presos, 18 deles ainda não voltaram e por isso são considerados pela Justiça como foragidos. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações.